Vamos começar agora a nossa live. Saudação a todos e a todas que estão aqui para poder conhecer um pouco mais esse tema. A gente tem aí a possibilidade de estar com um grande especialista nessa área, Fernando Abreu, engenheiro de alimentos. Eu vou colocar ele aqui para conversar comigo agora, chamar ele aqui. Bora, Fernando! Vem participar com a gente aqui da live. Mandei aqui o convite do jornalista do Núcleo de Comunicação Organizacional da Embrapa Agroindústria Tropical. A gente fica sediado em Fortaleza. Caiu o Fernando. Boa tarde a todos. O Fernando está empolgado. Gosta sim. Fernando, você me passou algumas questões e eu queria falar contigo. Eu queria fazer aqui a primeira pergunta, que é a seguinte. Quais são os principais benefícios do consumo de água de coco para a saúde humana? Aí você responde, já se apresenta, já dá o seu boa tarde para quem está conosco aqui. Primeiramente, boa tarde a todos. Estamos aqui nessa live tentando falar sobre os produtos que eu venho trabalhando há alguns anos. Na Embrapa, eu sempre trabalhei com ela. E estou vendo que tem muita gente entrando aqui na live. Muita gente que eu convidei do setor produtivo, do setor acadêmico. Certo? Bem-vindo a todos. E para falar em água de coco, a gente tem que primeiramente falar sobre uma coisa de quebrar mitos, quebrar essas coisas, dizer que água de coco é milagrosa. Eu vejo água de coco como um produto de um alimento saudável, um alimento bastante saudável, que ele tem as propriedades, são bem específicas, de baixa gordura, baixa proteína, baixa caloria. Mas tem umas propriedades muito interessantes que eu queria ressaltar muito aqui na água de coco, que se bebe água de coco como um produto hidratante. Quando se fala em hidratação a partir da água de coco, se fala nas propriedades dos minerais que tem nela. E esses minerais, o principal deles que tem na água de coco é o potássio. Mas tem outros. Tem cálcio, magnésio, inclusive o sódio, que a gente às vezes quer que seja pouco. E na água de coco, isso é um fator muito importante, que tem muito potássio e tem pouco sódio. Sódio a gente atende mais na alimentação, no que a gente come no almoço, no jantar. Em todos os alimentos que a gente come industrializados ou não, que se forem salgados, tem um cloreto de sódio. Mas a água de coco tem pouco sódio, é 5, 10 miligramas por 100 gramas. Enquanto o potássio está na faixa de 200, chegando a 250, 180, 200, que é um valor muito bom para quem quer consumir isso aí. E isso interfere direto no nosso metabolismo. Por quê? Quando se fala em produto hidratante, muita gente chama de isotônico, eu faço questão de ressaltar que não é isotônico. Ele é um repositor hidroeletrolítico. Então a água de coco, ela tem essa capacidade de ser muito próxima à concentração osmótica do plasma sanguíneo. E é meio equilibrada. E ela fornece esses minerais. E eles vão ser usados como uma forma de energia não calórica. A gente sempre que fala em energia, alimento energético, ou é gordura, ou é principalmente carboidratos, açúcares e proteínas. Mas a água de coco, ela não é rica em gordura, não é rica em carboidratos, ela não é rica em proteínas. E nessa história a gente vê, então, para que serve a água de coco? Esses minerais que ela tem, ela vai interferir diretamente lá na bomba de sódio e potássio, que é um mecanismo que nós temos que faz com que ela esteja vivo, que é o mecanismo de contração e retração do músculo. E esse músculo se contrai e se retrai devido a uma coisa chamada bomba de sódio e potássio. Essa bomba de sódio e potássio, ela regula a nossa vida, ela regula o nosso funcionamento das musculaturas, do músculo da minha face que eu estou falando, do meu pulmão que eu estou respirando e do meu coração que está batendo. Então tem a musculatura voluntária e involuntária. E eu, dessa brincadeira, de brincadeira, de brincadeira, nessa história de estar dentro do setor de água de coco, eu venho há muitos anos, iniciei minha vida trabalhando com coco, há muito tempo atrás, vou nem dizer o tempo não, que vão dizer que eu estou ficando velho, né? Mas já estou bem avançado na minha vida profissional. E eu vejo que, eu já perguntei até, chego para médico, pergunto muito para médico nutricionista, se o potássio é bom para o funcionamento do coração. Eles dizem, é, sim. Aí eu chego aqui, eu não vou afirmar não, mas pode perguntar a qualquer médico, se é uma ingestão de potássio e sódio, cálcio, magnésio, o que tem na água de coco. De uma forma equilibrada, vai dar um equilíbrio no nosso funcionamento da musculatura. E com isso entra pulmão, entra diafragma, entra musculação, entra os mecanismos de contração de involuntárias no intestino para alimentação. Então, regula tudo. É um regulador do nosso metabolismo. E é muito usada para quem quer fazer um esporte leve. Esporte pesado precisa de energia, precisa de caloria para queimar. Então, um esporte leve, uma caminhada, a água de coco é muito boa, porque a gente vai perdendo, no suor vai perdendo esses minerais. E a água de coco, em tomar preventivamente, é bom, porque você já sabe que vai perder parte no suor e na saliva. E você tomar preventivamente, você vai ter o maior vigor. Um fato muito interessante é que eu sempre cito, muita gente hoje nem se lembra mais do Guga, aquele nosso cenista campeão mundial, Roland Garros, que ele comia banana. Ele era muito inteligente nisso aí, eu alogio o Guga, porque a banana, além de ter 20% de açúcar, é muito rica em açúcar, água de coco, enquanto a água de coco tem 5%, 6%, a banana tem 20%. A banana tem o dobro do potássio da banana. Então, aquela disparada, aquela explosão metabólica dele, era suprida por isso, e a bomba de sódio e potássio era reposta. Então, era um negócio bem inteligente, certo? É isso que eu falo sobre os benefícios da água de coco. Que é medicamento, que é soro injetável, que é esse tipo de coisa. Tem tudo na internet, eu não preciso estar falando o que está na internet. Se é verdade ou não, não vou contestar, vou trabalhar, eu falo em cima do que a ciência me diz que é, o que eu trabalho em uma empresa de ciência e tecnologia. A gente, você destacou esse papel do regulador da água, agora vamos falar um pouco sobre a questão da conservação. Quais são os tipos de processamento, de conservação desta água? Para que a gente possa ter aquela, uma qualidade parecida, similar, a água in natura, a gente possa ter isso a partir do processamento agroindustrial. Certo. Primeira coisa para se falar em processamento do coco, eu falo sobre a conveniência de um coco. Imagina aí, você, uma pessoa qualquer, uma senhora idosa que queira ouvir a minha conversa e dizer que a água de coco é bom para regular a musculatura, ela vai comprar meia dúzia de cocos no supermercado. Primeira coisa é que ela vai ter uma complicação do peso que são esses cocos. O volume, cada coco que pesa 2,5 kg tem 400, 500 ml de água. Então a gente chama disso a conveniência do produto. Ele não é conveniente para se botar uma senhora, botar uma senhora idosa que queira ir comprar, vai tirar. Quando chega em casa, esses 6 cocos vão ocupar um lugar, ninguém bebe água de coco na temperatura ambiente, tem que estar geladinha. Vai botar dentro da geladeira, 6 cocos ocupam um lugar considerável dentro da geladeira e quando tira da geladeira vai abrir. Olha a sequência de confusão, que é um coco in natura. Bota na geladeira, vai tirar, depois tem que abrir. E quando abre, o mesmo volume da embalagem que tinha antes é o volume que vai gerar de lixo. E esse lixo de difícil descarte. Por isso, eu venho batendo há mais de 20 anos com água de coco e dizendo que a água de coco processada é o que é o produto. Porque quando eu falei das propriedades dela, que são os minerais, esses minerais são os principais. Dizer que tem hormônios naturais, tem. Mas isso é insignificante perante essa propriedade fundamental, que é a reposição hidroeletrolítica. Então, a gente tem isso e a água de coco, quando tira do fruto, ela tem um, devido às questões dela, ela é um soro praticamente, ela é a seiva da planta. É o único suco que está pronto dentro da planta para se beber água de coco. Então, a gente pega e tira aquilo ali. Quando tira, bota em contato com o ambiente, ela tem um pH adequado, tem a quantidade de minerais e açúcares e tudo, bem certinho que os micro-organismos adoram para poder sobreviver. Certo? Para fazer o metabolismo deles e sobreviver. Então, com isso, a água de coco fica muito fácil de deteriorar. Então, o coco dura pouco tempo. E veio essa nossa história. Agora, a gente começou em 98, 97, 98, um projeto com água de coco, que foi o primeiro. A gente enfrentou mil coisas. O primeiro desafio foi como abrir esse coco. Aí, o problema de abrir coco, que é difícil abrir coco, e quando você fala em abrir industrialmente, a coisa se complica em escala industrial também. Conheço empresas que abrem 10 mil frutos por dia. e abrir isso tudo na mão é muito complicado, certo? Então, a gente desenvolveu primeiro essa máquina, depois passou por um processo e a gente apanhou muito. Apanhou muito para saber, porque não existia nada para água de coco. Nem legislação não tinha. Ninguém sabia o que usar. E com isso, em 2004, mais ou menos, há uma reunião do Código de Alimentares, aqui em Fortaleza. Foi decidido que a água de coco deveria ser tratada como suco de fruta. Isso facilitou a vida do que se poderia fazer com ela. Então, abriu um leque para a possibilidade de processamento dessa água de coco. É muito bom. E a gente começou a sair daquela água de coco estritamente congelada, tirada do produto, do fruto, e colocada dentro de uma garrafinha, um copinho congelado. Ficava muito complicado. Aí a gente pegou e viu que era melhor transformar isso aí num produto industrial. Passou a estudar. Não, porque teve muita gente contra que vai mudar o sabor. Muda. Não existe nenhum produto industrializado que você compra no supermercado, compra na loja, que tenha o mesmo sabor in natura e processado. Tem coisa que até o processado fica melhor do que o in natura. Tem muitos exemplos disso. Uma tâmara não tem quem coma. Uma tâmara, uma azeitona, uma oliva, não tem quem coma in natura. Mas depois dela processada, fica aquele sabor que a gente gosta. A água de coco, ela sofre. Ela sofre com a temperatura do processamento. Ela sofre com a oxigenação. Então, são problemas que acontecem na água de coco. E a gente resolveu trabalhar em cima disso. O aditivo que se coloca, porque tudo tem seu preço. A conservação de coco in natura dura no máximo uma semana na geladeira um coco. E quando eu boto num copinho, ela vai a 30 dias. Boto numa garrafinha, ela pode ir a 6 meses. Dependendo do tipo de tratamento que der. E quando eu boto numa caixinha, vai a um ano. Uma caixinha dessas de longa vida cartonada, que tem várias empresas no mundo todo. Então, nessa história, a água de coco virou uma coisa muito, uma moda. Todo mundo achou que a água de coco era boa. E, de repente, baseado em empresas aqui do Ceará, que até uma pessoa que eu queria até falar, que está aqui, eu já vi que ele entrou, o Mário Vital, que é um diretor de uma das empresas daqui, ele é um vibrador por coco, ele gosta de coco, ele vive pelo coco. Então, ele que trouxe esse pessoal, trouxe para cá. E, sem querer, veio até dizer que a Madonna entrou na área de água de coco. Entrou, investidora, não na área industrial, mas na área comercial. E ela disse que a água de coco era muito bom. E o povo acreditou e disparou de venda. A gente não deu conta mais aqui. Mas aí, certo? Ela fez um grande favor para a gente. Eu admiro muito a Madonna como artista, mas bato palma para ela, porque ela fez esse grande negócio para a gente aqui. Hoje, a água de coco é um dos grandes itens da nossa pauta de exportação. Muita água de coco é exportada aqui semanalmente. Muita água de coco. As empresas daqui estão exportando bem. E do Brasil também, tem empresas grandes. Hoje, esse setor de água de coco, eu convivo dentro dele. E conheço muita gente. Acho que tem muita gente aqui entrando. E o saludo a todos. Tem uma pergunta que está sendo feita aqui, recorrente, Fernando, sobre a questão da coloração rosada ou amarelada da água. A que se deve isso? E isso é algo que pode representar algum tipo de problema? Ou é apenas uma coloração por alguma coisa, algum agente externo? Fala um pouquinho para a gente que isso já está aparecendo aqui como pergunta do pessoal. Certo. Isso aí é o bicho papão d'água de coco. Essa já quebrou empresas, já vi empresas quebrando por causa disso. O cara mandou a água de coco, rosou toda, porque fica rosada. Até no começo a gente brincava, bota a água de coco da Barbie, porque ela fica depois... Brincadeira, né? Que a gente faz na pesquisa, a gente trabalhando. Mas a gente vê os problemas da água de coco são de duas origens grandes. Uma de origem microbiana, são os micro-organismos que atacam e deterioram a água de coco. E outros são interações químicas devido à... Aquele produto, a água de coco, ela estava dentro do fruto, guardadinha, sem oxigênio. Aliás, ainda tem oxigênio lá dentro, porque é um sistema biológico vivo. Mas quando a gente abre, a gente faz borbulhar oxigênio nela, faz borbulhar ar e incorpora oxigênio. E nisso ativa todo o sistema enzimático e não enzimático de rações químicas, porque a gente sente que a água de coco é diferente da água mineral. Por exemplo, a água de coco, ela tem uma certa distingência. A gente, ela tem um encorpamento, como tem vinho. Aquilo ali, o encorpamento, quem dá aquela coisa, é um travozinho na língua de leve, que aquilo é bom, é saudável. Aquilo ali são compostos, que a gente chama compostos fenólicos ou taninos, que ou podem estar originados dentro do fruto, ou a maioria vem na casca na hora da extração, tem muito esse problema. Então, esses compostos fenólicos, eles entram em rotas de degradação química e ou enzimates, eles vão tender a ficar em produtos de coloração diferente. Aí a gente nota água de coco rosada, água de coco amarela, ou esse amarelo pode ir até o amarronzado. Mas isso não impede de que eu beba aquela água de coco. Isso aí tem mostrado, todo mundo sabe que... Mas fica um sabor diferente. Ela rosada nem fica sabor diferente, porque o rosado é um fenômeno que ocorre imediatamente, às vezes, depois da extração, até no próprio processamento. Ou pode ir aparecendo lentamente. É o maior desafio para a gente na pesquisa e para a indústria. Nós temos pesquisado, nós temos batalhado muito contra isso. E quando a gente sabe que isso é um problema de natureza oxidativa, que é o oxigênio que causa, quando a gente faz as consultorias nas empresas de água de coco, que eu falo muito de empresa porque é um negócio que tem um fruto in natura, não cabe a mim trabalhar com isso. Tem uns colegas na Embrapa que trabalham com isso, a Embrapa aqui, a Embrapa de Petrolina, a Embrapa do Rio, a Embrapa de Cruz das Almas, todos trabalham com fruticultura e trabalham com coco. É o trabalho mais específico que eu vou falando aqui do nosso trabalho aqui no CNPAT, que a gente trabalha com água de coco processada. Então, esse é o maior problema hoje do processamento, porque definição de binômio, tempo, temperatura e pasteurização está bem dominado. Nós temos, está aí até na página da Embrapa, o comunicado técnico explicando detalhado o que é o comunicado técnico, o que é a pasteurização, que ela não causa sabor, não causa nada. Então, a gente vê que tem que atacar esses problemas. Então, os problemas são de duas naturezas, microbianas e oxidativos. O oxidativo ainda pode ser bioquímico de enzima e pode ser puramente químico por oxigenação. Então, como é que se elimina um problema de natureza biológica ou bioquímica? Com temperatura ou então com aditivo químico? Esse aditivo a gente fica pensando se ele vai detonar o de coco, mas não, tudo é regulamentado, tudo que a indústria usa hoje é regulamentado. Recentemente tivemos um grande debate da indústria de água de coco, definindo padrões de identidade e qualidade. Aqui em Fortaleza nós tivemos reunião, teve consulta pública. Hoje está bem definido o que é água de coco, processada, quais são os tipos que tem. E todas elas estão dentro de padrões que o Ministério estabelece. O Ministério da Agricultura trabalha muito pesado em cima disso. A fiscalização é séria. E a maior fiscalização disso, Ricardo, só um momento, são os próprios clientes das indústrias, eles estabelecem critérios. Se vai exportada para o exterior, para os Estados Unidos, por exemplo, tem os critérios do FDA. O FDA é rigoroso, ele muitas vezes controla a empresa aqui, lá dos Estados Unidos ele controla o que a empresa está fazendo aqui via informática, via rede, certo? Então, a água de coco sai daqui, sai de altíssima qualidade. Nossa água de coco é muito boa. A melhor água de coco do mundo ainda é a nossa, certo? Nós temos a melhor água de coco, de coco verde, puramente verde. Então, a gente tem que fazer isso. Vamos lá, Ricardo. É importante essa ressalva que você falou, da qualidade na produção da água, né? E na exigência que se tem por questões de saúde, de qualidade. Como é que a gente tem algum tipo de selo, tem algum tipo de certificado? Como é que a gente, ao ir numa gôndola no supermercado, a gente tem como verificar isso? Porque a gente sabe que as empresas que exportam, as maiores, elas têm um controle de qualidade muito rigoroso, né? Mas, às vezes, quem está consumindo não sabe muito bem, assim, as marcas, vê uma ali que está um pouco mais barata, e aí, ah, vou comprar. Qual é a dica para o consumidor, para que ele possa ter essa segurança, né? A dica é comprar de empresas idôneas. Saber que ela tem registro no Ministério da Agricultura, que tem registro nas Secretarias de Saúde Municipais, Secretaria de Saúde Estaduais, certo? Porque esses órgãos de fiscalização, eles estão, eles que credenciam. O registro do mapa, para mim, é um certificado de qualidade muito rigoroso. Não adianta eu querer comprar uma água de coco no Sinal, que eu não sei quem é, não sei o que é que tem ali dentro. Mas, se está lá dentro de um recipiente, de uma embalagem, que tenha um selo de inspeção do Ministério da Agricultura, que tem um selo de qualidade, essas ISOs 9000, 2000 e tanto, uma série de HPCC, sistema de qualidade, então, elas são seguras. Elas são bem trabalhadas, certo? E fazem com que o produto seja seguro. Agora, tem diferenças de uma para a outra. Depende do tipo de matéria-prima, depende da região, depende do processamento. Cada empresa tem o seu critério. Eu ando muito dentro de várias empresas, eu sei muita coisa de muitas empresas e não fico passando. Não cabe a mim estar decidindo que uma vai fazer a outra. Cada uma tem sua equipe técnica, desenvolve, e os produtos são bons. E tem aí também um critério que é muito comum, é se é orgânico ou não. E sobre a questão de qualidade, dentro de uma indústria de água de coco, se é orgânico ou não é um detalhe, certo? É um detalhe de público que vai pagar aquele preço a mais ou não por um produto orgânico. Porque hoje, essas caixinhas longa-vida, não tem aditivo. Não é nem ter conservante, não tem aditivo. Então, elas são puramente tiradas, deaeradas, tiram o oxigênio e fazem o processamento térmico. Tem várias, eu conheço, vivo nas empresas que eu tenho muito perto aqui no Ceará, certo? Aqui na região de Itapitauca, Pará e Pabão. Eu ando muito dentro de empresas no Pará. Conheci grandes empresas, Alagoas, Petrolina, todo canto. Eu vejo como esse pessoal trabalha sério. Então, essa questão de qualidade, cada um tem sua formulação de processo, como é que vai fazer, se vai usar isso ou não, se vai corrigir o Briggs ou não. O Briggs é o teor de açúcar que tem, que ele corrige na própria compra da matéria-prima, ele pode corrigir. Mas ele pode também usar um pouco da água de coco mais concentrada, menos concentrada de açúcar e sair fazendo aquela mistura que dá o que chama o blend, né? Então, isso caracteriza. Lembrando que a gente vai estar nesse perfil, essa conversa vai ficar durante 24 horas aqui nos stories, tá? Depois, quem quiser ver com mais calma. Nós vamos disponibilizar essa conversa no YouTube também. Então, talvez, hoje, mais daqui ao final da tarde, essa conversa já vai estar no YouTube. A Hanna tá se queixando um pouco da conexão. Hanna, aí vai variar um pouco da conexão pra quem tá recebendo. Pelo menos aqui onde eu tô e a imagem do Fernando tá chegando legal. Fernando, diferencia pra gente, essa é uma pergunta do Marlos, nosso chefe de transferência, como é o processamento e o que é adicionado nos três tipos de produtos mais usuais no mercado, né? Copo, garrafa e o cartonado, né? No caso, o Tetra Pak. Fala um pouquinho pra gente, porque a gente tem um público aqui de pessoas que já estão no negócio, temos estudantes, temos pessoas que têm interesse de conhecer um pouco mais, então é um público bem eclético, né? Certo, eu sei. É difícil quando a gente vai falar assim um público muito eclético, porque tem muito termo técnico. O que o Marlos falou, boa tarde, Marlos, tudo bom? Eu não divido nem pelo tipo de embalagem, vou dividir pelo tipo de processo. Nós temos um processo que é puramente extrair água de coco, faz um processo de filtração simples e resfria imediatamente e coloca dentro das embalagens água de coco in natura, extraída in natura, que vai pra dentro de um copinho, uma garrafinha, e vai pra gôndola do supermercado ou no ponto de venda, com duração de no máximo sete dias. Isso aí, olha lá o que dura, tem uns que nem duram isso. Então, essa água de coco in natura. É a água de coco melhor de se comprar, mas ela tem esse risco de se formar manipulado. No início, ela vai jogar uma carga bacteriana, microbiana dentro da água, que a gente pode beber, que não teve nenhum tratamento. Tem o segundo, o segundo etapa disso aí, que já é uma evolução de processo, que é com pasteurização, que esse tempo, a gente chama até HTST, desse material que tem disponível na nossa internet. Então, divide o HTST, isso é uma temperatura elevada, praticamente relativamente elevada, que chega a 90 graus, 80, 90 graus, por um período de 15 a 60 segundos. É muito longo o tempo, certo? Apesar de dizer que é curto tempo, alta temperatura, mas ainda é, isso é a pasteurização chamada, que é usado pra leite, pra suco de fruta, pra tudo. Ninguém inventou nada disso. Apenas a gente usou os parâmetros de processamento de outros produtos. Considerando as diferenças, a gente adaptou. Foi um trabalho nosso da Embrapa, foi muito difícil chegar nisso, porque achavam que ia mudar o gosto. E um produto dessa natureza, ele não se conserva simplesmente chegar e embalar e deixar na temperatura ambiente. Então, ele precisa de tecnologias ecoadjuvantes, como a gente chama. São os métodos combinados. Eu combino essa temperatura com o uso de um antioxidante, que no caso seria uma vitamina C, ou seria o próprio dióxido de enxofre, que é usado. Muita gente contesta o dióxido de enxofre. Eu não tenho medo do dióxido de enxofre nessa concentração correta. Não faz mal a ninguém, certo? Desde que se faça com responsabilidade. E os outros aditivos que a gente tem aí, que são antimicrobianos, que podem atuar contra leveduras, que são fungos, leveduras e bolores. Então, a gente tem o sorbato de potássio que usa para isso, que ele confere um sabor mais acentuado. E tem o benzoato de sódio, que é especificamente para bactérias. Então, a gente, quando faz um produto desse, a gente sai cercando essas bactérias, que são os grandes inimigos, as bactérias e os processos oxidativos. E no final, esse produto pasteurizado ainda tem que ser resfriado. E dependendo do nível de conservante que se usa, do nível de pasteurização que se usa, ele vai de 30 dias a 180, seis meses, vai de um mês a seis meses de vida de prateleira. Já o processo UHT, que é ultra alta temperatura, que é esse usado que a gente vê nas caixinhas, ele é um sistema de altíssima tecnologia, os equipamentos são caríssimos, de alta escala de produção. e ele vai ser aquecido a uma temperatura muito elevada por um espaço de tempo de 3 a 4 segundos. Então, ele vai a 130, 140 graus. Isso é um sistema pressurizado que se eu aquecer água de coco nessa temperatura, ela evapora, ela ferve. Então, tem que estar pressurizado. E esse processo, ele dá uma segurança muito grande no produto. É o que segura as grandes empresas. Porque fazem em larga escala, como eu vejo, as empresas daqui, aqui mesmo, Pará e Pará, tem empresa que processa 200 mil frutos por dia. Já vi uma gigante que foi no Pará com 10 mil frutos, ou com um milhão de frutos por dia, 10 mil não, um milhão de frutos. Mas a grande maioria das indústrias de água de coco, ela está na faixa de 5 a 20 mil frutos por dia, certo? Que é o que supera esse mercado de produtos pasteurizados. Então, são esses três horizontes da água de coco que existem no mercado nacional e internacional. Beleza. A Ana está falando o seguinte, que é preciso quebrar a ideia que processar alimentos é ruim. A conservação veio para contribuir, está ressaltando o papel de quem atua na área de processamento. O Indrigo está falando aqui da água de coco. Você está sendo parabenizado aqui por várias pessoas. A Ana está... Eu vou fazer duas perguntas para você aqui pelo preço de uma. A Ana está querendo que você fale sobre o uso do metabisulfito. E a Mônica está perguntando o seguinte, existe a possibilidade da aplicação de algum fungicida a nível caulinar ser detectado na água de coco? Olha, Ricardo, primeiro eu vou falar sobre o metabisulfito. O metabisulfito ele é um sal, um sal comercial. Ele pode ser de sódio e de potássio, certo? Ele pode ser simplesmente o bisulfito. É um sal que gera o dióxido de enxofre que eu acabei de falar. O dióxido de enxofre tem propriedades tanto antibacterianas como antioxidantes. Na água de coco ele é usado mais como antioxidante. Ele é muito efetivo. Ele combate esse problema todinho de rosar e amarelar e essa oxidação na água de coco. Ele combate bem. Ele é o, sabendo usar, ele é o melhor antioxidante. Porque a vitamina C é muito usada para essa finalidade também. Mas a vitamina C, ela se oxida e fica marrom também. Ela deixa, ela protege a água de coco, mas ela não se protege. É como a gente está aí numa crise dessa de virose que tem. É como sair sem máscara. Não protege as pessoas, as pessoas não protegem a gente. Então, é uma proteção que a gente bota dentro da água de coco e ele se degrada. Dependendo da quantidade que for, ele entra e sai. Ele não causa... Eu sou, às vezes, muito criticado porque eu defendo o uso dele, do metapsulfito, tanto em água de coco como em suco, porque não é porque é natural que é bom. Às vezes, uma bactéria nocível é muito pior. e quanto a esse sistema que está falando que usa no caulo, se pode ser detectado, eu não conheço, eu não posso falar sobre isso porque não é minha área, isso é uma área agronômica. E, até hoje, o coqueiro tem sido muito, muito bom com a gente. Nunca se teve notícia de nenhum agrotóxico em água de coco, certo? Parece que tem um filtro natural que não deixa nada que a planta utiliza, a não ser os minerais, os açúcares que ela produz, ir para dentro da água de coco, lá dentro do fruto. Porque eu acho que a planta está protegendo o filho dela, que é o embrião ali, ali vai ser uma nova planta. A gente está consumindo uma coisa que um dia será uma planta. E passa seis meses, oito meses para poder colocar aquele volume de água de coco lá dentro, quantos mililitros por dia. É muito bonito a maturação de uma fruta e formar o produto que a gente vai consumir. Mas eu não falo nada, não entendo. O que eu posso afirmar é que nem FDA e nem ninguém no mundo conseguiu. Ainda ninguém detectou nada de agrotóxico em água de coco. Ainda bem. Vamos digitando as perguntas, pessoal, porque a gente está aqui, vamos aproveitar esse momento aqui que a gente está com o Fernando, explorar um pouquinho. Ricardo, eu vi uma pergunta agora, por acaso, passou aqui, eu estava olhando e falaram sobre a frutose, que também eu acho fundamental para falar. Aproveitando, aproveitando, você vai falar da frutose e acima da frutose tem uma outra perguntinha que eu acho que você pode associar. A padronização do BRICS ocorre apenas pelo blender da água, blender, ou também é utilizado algum tipo de produto como açúcar. Aí você já fala da frutose também. Pronto, eu vou falar. Porque quando eu consumo um fruto in natura, quando eu compro um fruto in natura em qualquer lugar, quem me vendeu o fruto não tem obrigação nenhuma de me dar um produto dentro do padrão de identidade e qualidade que seja aquele que está estabelecido pelo Ministério da Agricultura. Pode estar abaixo, pode estar acima, ninguém sabe. Mas quando eu tiro esse produto, eu, na indústria, eu tiro esse produto, coloco dentro de uma embalagem, aí eu passo a me responsabilizar pela identidade e qualidade. Eu falo bem da questão de identidade, porque identidade é a doçura. Aquela água de coco é melhor porque é mais docinha. Essa é melhor porque é mais ácida. Isso aí é um equilíbrio que se faz, que a gente chama relação bruxa-acidez. A gente tem que controlar. E eu sempre, a gente, naquela reunião do Ministério do Código de Alimentares em 2004, a gente chegou a definir 1% de uso, porque cada grau bruxa, que a gente chama, na água de coco equivale praticamente 1% de açúcar. E se eu tenho uma diferença de 1% de açúcar num produto industrial, isso está muito alto. Sensorialmente, eu sei, eu distingo se aquele produto é melhor ou pior. Então, água de coco, tem um colega na Embrapa, o Fábio Miranda, se ele está assistindo, saudações aí. E a gente sabe que a água de coco, ela depende, ela tem uma idade biológica, o fruto do coco tem uma idade biológica e cronológica. Depende do coco cultivado aqui no Ceará, com insolação plena, máxima, o coco cultivado lá no estado do Rio de Janeiro, que tem época que é frio. Então, o metabolismo da planta muda e as empresas ficam sem saber o que fazer, porque a oscilação desse teor de açúcar oscila muito. e não tem como, ele não tem outra maneira de corrigir. Nessa última reunião do Ministério da Agricultura teve muita discussão sobre isso, certo? Ninguém queria deixar. Eu sempre defendi que 1% é um valor razoável, não mata ninguém, não causa mal a ninguém, porque a frutose comercial é mais cara, é mais cara do que o próprio, o próprio, a própria água de coco, o próprio produto. Então, por que que eu vou botar uma coisa dentro da água de coco que é mais cara do que o produto? É importado, é feito a partir do milho, a partir da beterraba, a partir de vários outros, e não é legal. Sei que a gente discutiu muito lá e agora chegou-se a um consenso que 0,5% é suficiente. A própria indústria aceitou que dá para trabalhar essa variação de 0,5%, 0,5% do coco, é possível se trabalhar e foi tudo muito estabelecido. Está muito recente isso. pessoal lá, a gente teve essa reunião, foi muito, teve discussão calorosa e foi bom. Eu achei que foi, foi um, o setor saiu enriquecido dessa consulta pública e acho que a gente, a gente evoluiu e favoreceu para o nosso produto ficar melhor e a gente está indo aí. Certo? Mais perguntas? A Eliane está perguntando sobre a questão da toxicidade do metabisulfito e o Marcelo está perguntando como fazer para aumentar o prazo de validade para o produto pasteurizado. Certo. Primeiro, a toxicidade do metabisulfito, ela, dentro das condições que são estabelecidas pela Anvisa e o Ministério da Agricultura, principalmente a Anvisa, a Anvisa que regula tudo isso aqui no Brasil. O Ministério é parte da Anvisa, a vigiada, a vigilância sanitária do Ministério da Agricultura que trabalha com isso e a gente estabelece que o máximo permitido é 50 miligramas por quilogramas. É 0,005, não, 0,005%. É muito baixo, um percentual muito baixo e esse material ele é usado muito nessa quantidade no início e o SO2 de óxido de chuva tem uma propriedade de se degradar facilmente. Ele cai, eu duvido que o metapsulfito perdure mais de 15 dias dentro de uma embalagem de produto ativo, a não ser que a embalagem seja permeável ao oxigênio como se fossem essas garrafinhas. Mas a questão da água de coco pasteurizada, ela depende, eu vejo que um grande problema da água de coco pasteurizada hoje é a embalagem que a gente usa, aquela embalagem PET. A gente pensa que porque é PET é um plástico, é um polietileno, polietileno tereftalato que é o PET, o significado, é que ela vai proteger totalmente. O PET é permeável ao oxigênio, permeável a gases. Então, do jeito que o metapsulfito que foi iniciado, inicialmente colocou ali, parte dele vai perder pelo PET e muito oxigênio vai entrar para consumir esse metapsulfito e dar condição de oxidação. A água de coco, se a gente souber trabalhar, se tiver uma condição de operação, de tratamento dentro da indústria, de abertura correta, sem dilacerar cascas, sem oxigenar o produto nos bombeamentos, transferência de um tanque para outro, a própria envasadora quando vai colocar as bombas dela fazem fazer aquele turbilhão dentro da água de coco incorporou oxigênio. E se eu tiver esse oxigênio certamente vai causar um problema, porque primeiro ele vai consumir todo o metapsulfito que eu colocar, não adianta colocar muito metapsulfito que ele vai consumir. E esse oxigênio vai servir para bactérias, porque as embalagens que não são dessas caixinhas longa vida, elas não são assépticas, certo? Elas são sanitárias, mas não são assépticas, são bem higienizadas, têm todo o rigor, mas a diferença que tem entre o material asséptico que é estéreo total e tem o material sanitário que é uma esterilidade que vai a 99,99%, mas a esterilidade comercial é quase 100%, é 99,999%, muito 9% de esterilidade. Então a gente vê que é interessante isso aí, quando a gente faz essa definição do processo, a embalagem é fundamental. Então, a indústria evoluiu muito, eu gosto de trabalhar como engenheiro dentro dessa linha, trabalho com equipamentos, trabalho com processo, tenho uma realização profissional plena, gosto do que faço, tem muita gente aí que está até me esperando, a Covid cortou algumas visitas que eu tinha que fazer, certo? Estou vendo aí, pessoal, me desculpa aí do pessoal, mas a gente tem que cuidar da vida da gente primeiro e ver, certo? Está tudo parado hoje e vamos esperar que saia o nosso resultado. Vou aproveitar essa deixa, Fernando, tem duas perguntinhas aqui, o primeiro é o seguinte, existe algum processo para aumentar a durabilidade do coco, da água de coco em natura? Essa é a pergunta do Humberto. E o Rogério Pinto pergunta, a Embrapa dá algum apoio técnico para quem quer abrir uma agroindústria? Aí você poderia falar um pouquinho sobre o que é que é preciso ter para que se possa ter uma agroindústria, porque tem alguns parâmetros, algumas normas que devem ser cumpridas, né? Certo, eu vou primeiro responder a primeira pergunta, porque não é minha área, eu não trabalho com pós-colita de coco, tem uns colegas que trabalham na Embrapa, certo? Mas existem técnicas para isso, a Embrapa do Rio de Janeiro desenvolveu uma técnica com filme comestível que não é que se vá comer a casca do coco, mas ele usa para isso. E tem uns colegas aqui no CNPAT mesmo, aqui na Embrapa Agro de Bios Tropical que trabalharam com isso, os colegas de pós-colita, Ricardo Lesbão, Farley, Marto Viana, trabalharam com isso e eles podem dar resposta, tem muito material sobre isso e o máximo que a gente conseguiu até hoje foi 30 dias sobre refrigeração para exportação, certo? Então, para consumo, 30 dias para um coco que dura 7 dias é muita coisa, eles chegaram longe, certo? E vamos falar agora a questão da implantação de indústrias. Hoje eu estou trabalhando em um setor de transferência de tecnologia. O Marlos aí, nosso chefe, já está vendo e é uma pergunta recorrente como é que nós fazemos. E a gente fica até às vezes sobrecarregado com muita gente querendo porque é uma coisa que vem como onda. Tem épocas que tem muita gente querendo botar indústria de água de coco. Chega outra época que ninguém quer botar indústria de água de coco e a resposta disso está no verão no hemisfério sul, lá nas grandes cidades do sul e sudeste do Brasil que é coco para consumir na praia e natura. Então, os barraqueiros, os longos de restaurante compram muito coco. Então, na época do verão no sul e sudeste, o coco, o preço é muito bom, certo? Os produtores chegam a vender, vem caminhão aqui só buscar, já levando, chegou a época que faltar coco. Aí nessa hora a indústria fica sem poder trabalhar direito porque o coco subiu o preço. Aí quando chega o inverno lá, eles param de comprar coco, o preço despenca, a indústria fica satisfeita. Então, é uma balança que fica, é um setor que se equilibra. Até agora teve muita gente arrancando coqueiral, que nós já tivemos mais coqueiro, mas eu tenho visto ultimamente que tem gente plantando coqueiro e fazendo mais, expandindo, expandindo as indústrias, as indústrias crescendo, tenho acompanhado o crescimento de indústrias aqui em Recife, no Rio Grande do Norte, Natal, na Bahia, no Espírito Santo, Mato Grosso, em todo canto, aqui no Ceará, as daqui cresceram bem, também as indústrias daqui. Aqui no Ceará nós temos, se não me engano, seis ou sete indústrias de água de coco. Então, você vê como representa muito isso aí. cada indústria dessa gera muito emprego ou gera muita movimentação. É muito, muito satisfatório para a gente a gente estar fazendo isso. Aí, para isso, a Indrapa, ela tem essas demandas de implantação de indústria. Dependendo do caso, a gente elabora, não um projeto em si, a gente elabora uma proposta, um desenho de uma planta baixa, um layout de planta baixa, como é que são dividindo, dependendo da situação, dependendo do tamanho da demanda que vai ter. Isso é sempre, eu digo, que passe o e-mail para a Indrapa, para o saque da Indrapa, o serviço de atendimento ao cidadão, e a gente elabora dentro das condições que a gente tiver e pega esse layout dependendo da demanda que for, a pessoa estabelece qual a produtividade que quer, quantos frutos que abrir por dia, que tipo de embalagem quer, que tipo de processo quer, e a gente estabelece um critério disso e faz uma planta baixa, um básico, um layout, um croquis que a gente faz, estabelece dimensionalmente que são aqueles equipamentos que vão ser colocados dentro daquela estrutura para formar uma linha de produção especificando cada equipamento, descreve instalações e equipamentos, possíveis fornecedores, eu viajo, quase todo ano eu estou viajando para essas feiras de equipamentos que tem aqui, ou fora do Brasil, eu tenho ido na França, tenho ido aqui em São Paulo, que são duas feiras grandes, e queria ir mais nessas feiras, mas as condições às vezes não deixam a gente ir, certo? Mas a gente trabalha com isso sim, faz esses projetos, e a partir daí a pessoa com esse material em mão pode contratar uma empresa especializada em construção de fábricas e fornecimento de equipamentos, e a gente depois pode dar assessoria técnica de botar isso, ajudar, botar para funcionar, porque tem que formar o corpo técnico, não é fácil botar uma indústria de água de coco, não, é muito difícil, muita gente pergunta, por que tu não bota uma indústria de água de coco para ti, tu conhece tanto, e não, que eu sei a dificuldade que é, ter uma indústria de água de coco, essas sazonalidades, esses problemas que dão, então eu sei dos problemas e como pessoa do governo que está aí, assessoria, consultoria técnica, a gente procura dar a maior assistência possível, às vezes eu não, o meu telefone eu chamo o telecoco, porque muita gente liga para o meu celular direto, liga para a minha sala, não me acha que eu não paro, então, hoje está aí, qualquer coisa, a Embrava faz isso. A gente vai fazer duas rodadas de duas perguntas, a gente já está próximo aqui de fechar, lembrando pessoal, que vocês, aqui nesse perfil do Instagram, foram postados duas publicações escritas pelo Fernando, então tem um linkzinho lá para vocês baixarem, quem quiser procurar na internet outro material, você digita lá no Google, Infoteca Embrapa Água de Coco, vai aparecer vários e várias publicações dos anos 2000, 2002, 2003, muito material, tudo isso que o Fernando está falando, já tem publicado, então está bem fácil de conseguir, quem quiser algum tipo de apoio, a gente tem o Fale Conosco, Embrapa, Fale Conosco, você digita também no Google, vai aparecer lá o nosso endereçozinho, tá bom? A Hanna está perguntando o seguinte, ela está dizendo que há uma norma que para o processamento orgânico não é possível usar o metabisulfito, e ela está querendo saber qual seria um aditivo barra conservante que poderia substituí-lo para que ele possa ser enquadrado como orgânico, e o Alex está querendo saber, você fala um pouco sobre a diferença entre os métodos HPP versus UHT, essa sopa de letrinhas. Certo, eu entendo bem, essa sopa de letrinhas faz parte do meu dia a dia. Primeiro, sobre, a primeira pergunta aí, Ricardo, por favor, só repete a primeira. Ela quer substituir o metabisulfito porque a produção dela é orgânica. Tá certo. O sistema orgânico é muito estranho. Se eu estou trabalhando com vinho, o vinho orgânico permite 200 ppm de SO2 e é orgânico. Mas se eu estou trabalhando com suco de fruta, é proibido. Então, tem que ver, isso aí tem essa, tem algumas coisas que são extremamente necessárias. E na água de coco, o orgânico realmente não permite o SO2. Então, como é que eu vou evitar que o metabisulfito, no caso da água de coco, eu não vou usar como conservante? Conservantes são outros, mas são mais eficientes. Ele tem atividade conservante, mas não nessa concentração que a gente usa, a atividade dele conservante é baixa. Mas quando a gente fala em tirar esse oxigênio e proteger o produto contra a oxidação, eu tenho uma grande arma que é o ácido ascórbico, a vitamina C. Eu não posso jamais alegar que eu tenho vitamina C no meu produto. Não pode. Você tem ácido ascórbico. E esse ácido ascórbico, ele entra lá. Só que o ácido ascórbico, ele é diferente do metabisulfito, ele é ácido. Quando eu coloco um ácido ascórbico na proporção de 150, 200 ppm, que é o que é recomendado, ele vai mudar o sabor, vai ficar mais ácido. Quando fica mais ácido, eu tenho que mexer no BRICS para poder, aquela relação BRICS-acidez. Mas o que é recomendado é o ácido ascórbico. E é muito usado. fica, muitas vezes, fica um produto muito bom, um astascórbico, desde que tenha uma vida útil pequena. Porque se for passar no processo UHT, o próprio astascórbico, ele pode se degradar na temperatura e ficar escuro. E quanto ao HPP e o HT, que ele quer saber, são dois processos de esterilização comercial. O HT é ultra alta temperatura, o termo em inglês é o AT também. Ele é um binômio tempo-temperatura, tempo muito curto e temperatura muito elevada dentro da embalagem asséptica, que vai garantir, a embalagem é feita na hora, é esterilizada na hora, tudo faz a embalagem, faz o produto, bota tudo dentro, uma máquina fantástica que faz esse produto, certo? É altíssima tecnologia, robótica mesmo, é um robô trabalhando. em larga escala, eles trabalham com escala de 5, 6, 10 mil unidades por hora, uma máquina só, às vezes a gente vê 10 trabalhando um do lado da outra. E esse sistema esteriliza e faz isso. Agora, o HPP, ultra alta pressão, alta que a gente chama de pressão que vai de 3 mil bar, é muito alta, é muito elevada essa pressão e ele mata as bactérias por pressão, certo? Esmaga as bactérias e também nativa enzima de altíssima pressão. Eu já trabalhei com isso, eu tive a oportunidade de trabalhar com isso, fui no México, trabalhei, fiz um processamento com água de coco. Para mim, é o melhor processo para obter uma água de coco estéreo, é o HPP. Só que o custo energético desse equipamento e ele ainda está sendo proibitivo. Mas, uma hora, a gente vai dar um jeito nisso. A gente, eu digo, a engenharia. Então, aqui não vai ser eu, vai ser alguém da engenharia pesado lá fora. Espero que seja rápido. E esse produto, a água de coco ou qualquer outro produto é embalado sem tratamento algum, quer dizer, só com higiene, muita higiene e sem oxigênio e coloca dentro da embalagem, a embalagem plenamente cheia e essa embalagem vai entrar numa câmara hiperbárica. Isso aí é que é o HPP chamado. E ainda tem paralelo isso aí, um sistema de membranas que eu trabalho sempre com ele. Ele pode ser usado para esterilizar, mas ainda ele está tendo alguns entraves porque a questão da coloração que a água de coco sai da membrana, ela sai com a coloração de água mineral. E muita gente não quer comprar uma água de coco com a coloração de água mineral porque acha que não é água de coco, porque foi fraudada. Mas também dá uma água de coco de primeira. E tem que entrar em contato com esses grandes. Nós temos isso aí, é um trabalho de pesquisa que nós temos que fazer que é acoplar esse sistema de membrana a um sistema UHT. UHT não, em vaso asséptico, certo? Então isso aí a gente tem demandado do setor. Vamos ver o que a gente pode fazer. A gente entrar em atividade novamente tem esse trabalho grande para se fazer em água de coco e seria uma revolução. Ok, vamos fazer a roda da final. A gente está fechando. A Elaine pergunta se existe alguma indústria que utiliza processo por filtração por membrana para conservar água de coco. e aí deixa eu ver mais alguma perguntinha se a gente tem. Ela também pergunta se o HPP altera menos o sabor comparado aos térmicos. O HPP não altera nada. A sensação que a gente tem que está tomando um produto in natura, certo? Porque não tem temperatura, não tem nada. ele é pressurizado a temperatura de resfriamento 10 graus, certo? depois daí pode ficar até a temperatura ambiente dependendo da embalagem que ele tiver, certo? Porque se for a embalagem que permita a passagem de oxigênio também vai acontecer oxidação, não vai ser bom. Então tem que evoluir muito ainda. Mas qual foi a outra pergunta? Se existe processo de filtração por membrana que não será. Certo. Hoje a gente é um trabalho que eu venho dedicando na minha vida profissional muito a questão das membranas. Fiz minha tese de doutorado com isso e trabalhando com caju. Hoje nós temos aí a cajuína que está despontou com membrana. Não tem mais um retorno. Ali é uma rota sem retorno, certo? O futuro do suco de caju, a cajuína, seria será aquele ali. Não vai ter muito problema. Mas água de coco, a gente tem empresa que pode fazer, certo? Já tem uma certa instalação, mas ainda tem esse receio de mercado. As indústrias podem fazer que não é complicado se fazer microfiltração de água de coco. Produto muito bom de filtrar, tranquilo, mas a gente tem que ainda só evoluir e tentar, acho que cabe mais a questão do marketing. Que a tecnologia ela é bem dominada praticamente, tem boas empresas de membrana no Brasil, no mundo, tem fornecimento de membrana de todo jeito, tem membranas, elas não são fabricadas aqui, geralmente vem da China, mas são empresas alemãs, francesas, americanas, eles são grandes e nessa área dos grandes, quando eles querem fazer, eles fazem. agora a gente tem que ter uma campanha de divulgação dessa tecnologia como um produto de alta qualidade, certo? Beleza. A Daniela está perguntando se os custos são altos. Olha, a tecnologia ela é uma coisa que se paga caro por tecnologia quando ela está, certo? Quando eu quero em larga escala, por isso que ela tem que ser em larga escala para poder diluir custos. então eu não posso fazer um equipamento de membrana pequeno porque ainda não tem quem fabrica esse equipamento de membrana pequeno no Brasil e os grandes custam caros e não vai dar para diluir o custo numa produção pequena. Então quem tem que decidir isso aí é se vai, se os fabricantes de membrana vão decidir fazer um equipamento para pequenas unidades, pequenas fábricas que hoje quando se fala em membrana hoje se fala em produtividade de 5, 10 mil litros por hora. Quando a gente olha a indústria de água de coco, essa indústria que corta 10 mil cocos por dia vai ter uma vazão aí de 1.500 litros por hora é suficiente para ela. E essas membranas são pequenas e quando a gente vai comprar porque não é algo não que a membrana seja cara é todo conjunto de acessórios de utilidades que se usa para ter equipamento de membrana. o refio de membrana que pode durar de 3, 4, 5 anos ou mais, certo? Isso não é o problema o custo da membrana ela é muito resistente não é coisa tão fácil de acabar. Mas o negócio é que são bombas caríssimas são equipamentos de construção toda em assinórios com válvulas todo o sistema operacional de automação é muito automatizado. Certo? Então é isso. Fernando, agradeço obrigado pela sua participação boa tarde. Eu que agradeço também um abraço a todos e se cuidem.